Vamos lá. Então, continuando o nosso estudo, né? Vamos tratar aqui da aula 10.1, certo? Do qual a gente traz as seleções de machos e cocinetes, né? Segundo alguns catálogos, certo? E segundo, vocês vão se deparar no mercado de trabalho, tá? Como vocês vão selecionar os machos e os cocinetes, certo? E tudo mais. Vamos lá. Então, o objetivo geral é justamente apresentar os tipos de machos, né? De cocinetes comerciais, tudo isso. E aí você vai ter aqui, como conteúdo, o catálogo, a tecnologia, os tipos e características de machos, cocinetes e desandadores. E a gente vai tratar sobre isso, né? Então, utilizado esses dois catálogos aqui, certo? Então, é uma questão pedagógica. E aí, para a gente entender o catálogo, né? Precisa que a gente entenda alguns símbolos que eles utilizam, né? Então, por exemplo, o símbolo da rosca, que é a rosca métrica, o nome da rosca, que ele já é dado. Então, essa referência aqui é a partir do material que é feito a rosca, certo? Então, esse aqui é com nitrito de titânio, tá vendo? Aqui você tem a norma, que é a DIN ou ISO, certo? Íncones explicativos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, foto da ferramenta. Aqui nós temos o croquis, o desenho da ferramenta e as tabelas de especificações, certo? Então, necessariamente, a gente precisa entender isso aqui que eu falei. Tem as outras coisas aí que vocês, pegando o catálogo, vocês conseguem entender com facilidade também. Então, aqui nós temos a matéria-prima. Então, dentre os ícones explicativos, né? Ele vem aqui com algumas explicações, certo? HSS, aço rápido, com cobalto, com vanádio, aço sinterizado, certo? Aço de metálogia do pó, aço sinterizado especial, metal duro. Então, isso aqui são alguns símbolos, nomenclaturas utilizadas por alguns catálogos. Como também os revestimentos, né? Então, nós temos aqui os revestimentos nitrito de titânio, uma oxidação, nitritação, um níquel, vanádio, certo? E por aí vai. E também o tipo de haste, se ela é haste reforçada, haste passante, e a tolerância da haste, H6, né? Certo? Como também nós temos aí o ângulo de hésil canal, refrigeração interna, o tipo de chanfro, as normas, o tipo de furo, se é furo passante ou se é furo cego, tá bom? Então, tudo isso deve vir no catálogo para auxiliá-los na seleção desses machos e cocinetes. Então, vamos lá, né? Então, aqui nós temos uma pequena terminologia, né? Onde é falado aqui, é dado um croqui desse macho, em que esse macho, ele está relatando aqui o comprimento total, o comprimento da poção de rosca, o comprimento do quadrado, que é onde você vai fixar, que é no desandador, o diâmetro da haste, o comprimento desse chanfro. E aqui nós temos uma vista frontal, onde a gente vê os canais, o diâmetro do núcleo, a largura de rosca, entre outros, tá? Aqui é a vista frontal traseira, vamos dizer assim. Certo? E por aí vai. Então, aqui a gente faz aí um croqui, para que vocês tenham uma noção de como é o desenho e como é feito um macho desse. Aqui nós temos alguns tipos, certo? O macho de ponta helicoidal, ele vem com essa nomenclatura, POT, e como característica, ele tem uma ponta helicoidal, empurra o cavaco para frente, com baixo toque de porte, canal raso de um único, de formato único, que aprecia uma estrutura resistente, e boa ação de porte, que ele é aplicado para furo passante, materiais em que o cavaco gerado é de forma espiral contínua, e alta velocidade de rosqueamento. Já o SFT, que é o macho de canal helicoidal, ele é o canal helicoidal, a saída do cavaco em direção à haste, torque de rosqueamento baixo, que é aplicado para rosqueamento até o fundo do furo, e uma boa ação de porte, né? Já ele é utilizado para furo cego, e para materiais em que o cavaco é gerado de forma espiral contínua também. Nós temos aqui o macho canal reto, a UMT, certo? O canal dele é reto, a reta de corte resistente, fácil de reafiar. Ele é utilizado tanto para furo cego, quanto para furo passante. Para materiais onde o cavaco gerado, uma forma de pó, e para materiais duros, certo? Isso aqui está diretamente relacionado, a gente pode buscar uma relação com o tipo de cavaco, certo? Isso aí a gente fala numa disciplina de usinagem, onde a gente trata do princípio de formação de cavaco, certo? Do qual eu não quero trazer aqui, porque senão a gente vai enveredar para uma outra área. E aí a gente deixa para uma próxima aula, né? Mas quem quiser, quem tem essa curiosidade, procure o livro do Vicente Chaveirini. Esse livro aqui, ele trata bem, um capítulo dele aqui, deixa eu mostrar o capítulo para vocês, certo? Que é o capítulo 4, o mecanismo de formação de cavaco, certo? Ele traz aqui, de forma que vocês tenham um entendimento bem legal, referente a essa relação da dureza do material, da velocidade de corte, com o tipo de de cavaco formado. O macho nominador, ele é sem canal, não possui cavaco, uniformidade precisa do limite da rosca feita e excelente rigidez. Ele é tanto para frucelos quanto para passantes também, e para materiais com boa plasticidade, certo? Aqui para materiais duros, aqui para materiais mais plásticos, mais dúteis. E aí, nós teremos aqui um exemplo, eu peguei um exemplo lá do catálogo para a gente tratar. Então, aqui nós temos uma rosca médica grossa, certo? Do qual nós temos aqui três machos. O macho 1, de desbaste, o macho 2, intermediário, e o macho 3, de acabamento. Ele é de aço rápido, esse é SSE, eu não lembro, mas eu acho que é com cobalto, vamos ver aqui. Não, com o vanágio, o teor de vanágio, da maior alternatividade. Ele pode ser utilizado paraforo passante ou paraforo cego. Sua chamada é oxidação, certo? E esse OSG é a norma dimensional. Então, aqui nós temos as especificações dele, de compra, de compra, aqui o jogo, aqui só esse, o segundo e o terceiro. E nós temos o diâmetro, aqui é que está importante para a gente. Então, nós temos aqui o M3. O que é esse M3? Significa que aqui é uma rosca métrica de 3 milímetros de dimensão nominal, onde eu vou ter que utilizar uma broca de 2,5. Certo? Então, primeiramente, inicialmente, eu vou furar com uma broca de 2,5, para depois eu passar o macho aqui. Quando eu passar, a minha rosca vai ter um diâmetro nominal de 3 milímetros, certo? Onde ele vai alargar esse furo aqui para garantir essa formação da rosca. Certo? Então, é isso que vocês precisam saber. Certo? E porém, vai, né? Por exemplo, o M12. Então, eu tenho 12 milímetros de dimensão nominal, onde eu tenho que fazer uma abertura com uma broca de 10,3 milímetros. Certo? É isso que vocês precisam saber para poder abrir rosca. E aqui você tem, já trouxe aqui para vocês, que facilita. Então, nós temos aqui, nós precisamos usar o exemplo do M3, né? Então, o M3 aqui, ele vai ter um passo de 0,5 milímetros, se você fazer o passo aqui atrás, está vendo? P, 0,5 milímetros, certo? Onde, se eu for utilizar uma broca de aço rápido, eu vou ter que abrir com a 2,5. E se eu for utilizar uma broca de metal duro, eu vou ter que abrir com a de 2,55. Certo? Então, é assim que a gente verifica e faz o processo de rosqueamento. Certo? Então, nos projetos, vocês vão ter que saber ler, no desenho técnico, o tipo de rosca para aquele furo. Daí vem, né, M3, M3 vezes 0,5. Então, você já sabe ali que você tem que abrir uma rosca ali com M3 com o passo de 0,5. Logo, no seu processo de fabricação, você vai ter que utilizar uma broca de 2,000 naquele furo ali, para depois passar o macho do tipo M3. Aqui nós temos a UNC, que é uma rosca unificada grossa, né, certo? Porque ela é o Itiulf, se eu não me engano, certo? A gente tem que ver lá, mas pelo que eu estou vendo aqui, é o Itiulf. Então, nós temos aqui o diâmetro número 5, onde ele tem 40 filetes por polegada. E, para abrir esse furo de número 5, de especificação número 5, eu vou ter que abrir com uma de 2,6. O mesmo método, se eu quero uma de 1,4, a de 1,4, ela vai ter 20 filetes por polegadas, certo? Já não é atriz como passo, e sim como filetes por polegada. E eu vou ter que utilizar uma broca de 5,1 milímetros, certo? Então, eu passo a primeira de desbaste, intermediária e de acabamento. Temos também aqui o cocinete, que a gente pode utilizar para abrir rosca externa. Então, por exemplo, se eu tenho uma M5, logo o meu passo vai ser 0,8, certo? E eu vou ter que utilizar um furo de 4 milímetros, ó. Furo para saída de cavaco. Ah, esse é o furo para saída de cavaco. Aqui você vai ter que ter um cilindro de 4 milímetros, né, de diâmetro, certo? Do qual, ó, você tem o diâmetro pela altura. Então, aqui você traz o diâmetro vezes a altura desse cocinete aqui. certo? Então, é assim que vocês fazem, né? É assim que a gente faz. Também aqui a gente tem a fina, né? Também é do mesmo estilo, sendo que vem de passo, é numas por filete. E aqui nós temos os tipos de desandadores. Temos o viramacho reto, porta-cocinete e o viramacho tipo T. Certo? Aí aqui, eu trouxe para vocês para evidenciar a seguinte coisa. Para vocês selecionar o desandador que vocês vão utilizar, vocês vão ter que saber quais são os furos que vocês querem usinar, certo? Vocês querem abrir. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num projeto que ele tem furos na ordem de M5 a M20, eu vou ter que utilizar o viramacho número 3. Certo? Por quê? Porque o viramacho número 3, ele é ideal para o uso de abertura de roscas na ordem de M5 a M20, ou seja, de 7,32 a 3,4 de polegadas. Certo? E assim sucessivamente. Certo? Tanto para o viramacho quanto para o tipo T. Aqui no cocinete também, então no cocinete você vai fazer o seguinte, para determinar qual porta cocinete você vai utilizar, você vai depender do cocinete que você vai fazer para abrir a rosca externa. Por exemplo, se eu quero abrir uma M12 com um passo de 1,75, eu vou ter que utilizar um cocinete 38 por 14. Certo? Aí eu venho aqui, 38 por 14. Então 38 por 14. Ela abre de M12 a M14. Certo? Aí eu pego o código aqui. Certo? Tanto para a rosca médica, rosca médica fina, UNC, BSP, UNPT. Certo? Isso tudo a gente falou na aula passada, né? Certo? Cônica, paralela e rosca de uso normal. Certo? Médica grossa e médica fina. Certo? Então é assim que a gente faz. Eu quero abrir um M10, cilindro de M10. Então venham aqui, certo? M10, passo 1.5 e vou utilizar um porta-cocinete de 30 por 11. Então 30 por 11. 30 por 11 está aqui. Certo? Ele tem esse código. 4, 2, 9, 0, 5. Então você vai comprar o porta-cocinete segundo o tipo de cocinete que você vai utilizar. Então é isso. Eu quero apresentar para vocês nessa aula.